Olá a todos, aqui quem fala é o André, sejam bem vindos ao canal Leitiful Games No vídeo de hoje eu vou estar continuando a nossa série de aviões em primeira pessoa Vou estar apresentando agora para vocês o avião Duster Que é o avião rural do GTA V Vamos lá, estou ligando ele aqui Você vê que ele é militar e tal, no estilo dos anos 50 da guerra, da segunda guerra Vamos decolando ele aqui Engraçado que você não da para ver a frente dele Fica bem levantado mesmo Você decola ele aí Pronto Então da para agora você ver Tem uma visão um pouco melhor Aqui está Ali o nível do voo A altitude que eu estou O avião O avião aí Leve aí também para se pilotar e tal É legal É legal É legal Vamos sentar agora aí e fazer o pouso Pouso Aí Opa Opa Ajuda aí Ajuda aí na divulgação E se inscreva aí no canal para muito mais vídeos Valeu Falou Foi Tchau 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 Tchau